E como nós estamos recebendo agora aqui uma visita especial aqui no nosso programa, o Padre Queimado e ela já deram um passito para lá aqui nos nossos estúdios a céu aberto, estúdios externos, não é isso, queridos? Isso mesmo, e a gente está aqui recebendo então o Padre Anísio, missionário redentorista, porque nós celebramos hoje na missa das 9 horas a Romaria, a Padre Vitor Coelho de Almeida e o Padre Anísio é o vice-postulador da causa de beatificação do Padre Vitor. Que alegria tê-lo no sábado no santuário, bom dia! Bom dia, alegria é minha! Ontem nós nos encontramos numa cozinha de bate-papo, né? Exatamente! Que é o bênção da manhã, bate-papo gostoso hoje no jardim. Muito obrigado pela acolhida, obrigado mesmo! Olha, coisa boa, Padre Anísio Tavares, trabalhando lá em Belo Horizonte, na formação, estudando. E você, Padre, quanto tempo, já de qual turma que você é? Olha, nós somos da mesma turma, começamos o encontro vocacional juntos, por graça de Nossa Senhora. Primeiro encontro vocacional, lá em Tietê. E estamos juntos, né, Zé Luiz? Em agosto nós vamos completar 11 anos de ordenação presbiteral, graças a Deus. Olha, é um prazer estar aí na sua turma. Anísio, nós fizemos aí bonita Romaria, o trido, falamos do Padre Vitor Coelho, a importância dele na nossa história. E como é que foi para escolher este tema? Você que pensou, o grupo que pensou, e fala um pouquinho do tema para nós. Dom Darcy e eu somos da vice-postulação da causa, Padre Vitor Coelho de Almeida. E nós, então, pensamos, como o Padre Vitor já está próximo da beatificação, assim nós esperamos, assim nós pedimos a Deus. Então nós dissemos assim, vamos colocar algum tema que coloque Padre Vitor como alguém que sentia essa pertença ao reino dos céus e buscava santidade. E quem nos ajudou foi Padre Ferdinando Mansilho, com o qual nós externamos nosso agradecimento na elaboração dos temas. Com o venerável Padre Vitor, viver a pertença ao reino e a vocação à santidade. E esta 12ª Romaria é a primeira com o Padre Vitor venerável, que foi o título que ele recebeu no ano passado, dia 5 de agosto. Nossa, e como a gente viu que o povo participou, aceitou esse chamado, vieram pessoas de várias partes do país, porque muita gente conhece a história de Padre Vitor, muitas pessoas conviveram com o Padre Vitor, né Padre Anísio? Exatamente, o povo tem uma recordação muito bonita de Padre Vitor, Camila, porque era um homem que convidava a oração. Ele foi missionário itinerante, passou por esse Brasil, visitando, conhecendo as pessoas, e depois, pelas ondas da rádio aparecida, ele falava com conhecimento de causa. Ele sabia para quem ele estava falando, por isso que ele chegava ao coração das pessoas. E então, Padre Vitor tem essa memória agradecida no coração das pessoas. As pessoas, quando falam de Padre Vitor, dizem, eu conheci, nós nos ajoelhávamos para rezar com o Padre Vitor às 3 da tarde. É um homem que marcou, sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro. É, mesmo ontem, lá na celebração das 3, o irmão Alain perguntou, quem conhece o Padre Vitor? Todo mundo levantou a mão, quem tem foto com ele pessoalmente, coisa linda. E analisa um pouquinho mais para o pessoal, como é que foi o seu relacionamento com o Padre Vitor Coelho? Sabemos que você era pequenininho, eu também, quando o Padre Vitor Coelho faleceu, então nós viemos conhecê-lo um pouquinho mais tarde. Como é que foi a sua história, a história lá da sua casa, dessa devoção a este homem santo? Certamente, né, queimado? Você é um pouquinho menor do que eu, mas o Padre Vitor Coelho de Almeida, eu ouvi pela rádio Aparecida. Minha tia Maria ouvia às 3 da tarde a consagração. Então a gente ouvia aquela voz característica, caríssimos, ó Maria Santíssima. Aquilo ficou gravado no coração nosso. Então, para mim, foi essa experiência muito marcante, né, de um homem que convidava a oração, tinha o amor grande à Nossa Senhora. E eu, pessoalmente, não tive a graça de conhecê-lo. Porque aqui, Aparecida, eu vim praticamente para o meu discernimento vocacional em 2002. Eu não tinha vindo ainda à Aparecida. Mas o Padre Vitor Coelho passou em Avaré, sabia, Padre Zé Luiz Queimado? Passou lá, levaram a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. Ele levou lá no Santuário Nossa Senhora das Dores e foi uma visita que o povo tem recordação muito boa desse momento do Padre Vitor lá. Então, assim, para mim, eu estou na causa de beatificação desde 2019. Fui colocado pelo governo provincial nesta missão. E para mim tem sido só alegria, porque estou conhecendo mais profundamente a vida deste venerável missionário. E é interessante a gente falar que agora o Padre Vitor já é venerável nesse processo, então, de beatificação. E para a gente recordar um pouco, como é esse processo, Padre Anísio? Nesse momento, o Roma estuda aí os relatos que chegaram. Ele está próximo da beatificação. Para quem está em casa entender como funciona esse processo. Certo. Eu já vou colocar o nome do Padre Vitor, mas funciona para qualquer pessoa candidata ao altar. Então, a causa do Padre Vitor foi aberta em 1998, 12 de outubro, aqui no Santuário. Porque o povo já o aclamava como santo, já quando ele morreu. Aparecido ficou repleta de Romeiros quando o Padre Vitor faleceu. Então, a congregação redentorista, em capítulo, assumiu a abertura desse processo. Junto a arquidiocese de Aparecida e correu uma fase diocesana, primeiramente, que é a fase local, para recolher documentos, depoimentos sobre a vida do Padre Vitor. E, então, toda essa documentação foi preparada. E, no caso de Padre Vitor, demorou, porque os programas todos da Rádio Aparecida foram transcritos e traduzidos para o italiano. Que trabalhão! Pastas e pastas, né? Enviadas a Roma. Então, depois desse momento, concluiu-se a fase diocesana. E, depois, então, Roma começou o estudo, lá junto ao Dicastério, para a causa dos santos. E esse estudo se concluiu no ano passado com o voto positivo. Padre Vitor foi alguém que viveu virtuosamente. Foi um missionário virtuoso. Então, ele é venerável. Agora, nós dizemos, a parte da terra concluiu-se. Esperamos, agora, a graça de Deus, que, pela intercessão de Padre Vitor, realize o milagre na vida de alguém. E essa graça chegue até nós. E a gente possa, então, apresentar todo o estudo a Roma. Já temos, dentre tantas graças, foram apresentadas três. Que nós consideramos como milagre, não é? E Roma acolheu um pedido, que é de uma senhora grávida. Estava num quadro clínico muito complicado, sem chances de superação nem ela, nem a criança. E o pai dela veio aparecida, rezou, pediu a graça por intercessão do Padre Vitor. E hoje, mãe e filha estão bem. É um caso lá da Arquidiocese de Ribeirão Preto, no site. Tem mais informações lá no site da Arquidiocese. E está tudo em Roma. E esperamos que venha logo a aprovação do Padre Vitor Beato. E se alguém receber uma graça, um milagre, então, pela intercessão do venerável Padre Vitor Coelho, entra em contato com qual e-mail? Entra em contato. É padrevitorcoelho.com ou a12.com.br A página está sendo remodelada para que você possa deixar lá a sua graça. Para que você possa colocar lá a sua graça recebida no portal A12. A página, se eu não me engano, já foi atualizada, viu Camila? Mas se não foi, vai ser. Você vai ter o seu espaço de colocar a graça. E vindo à parecida, pode também trazer escrito para a gente a sua graça e entregar em qualquer lugar do santuário que chega para nós. Isso mesmo. A gente também já colocou aí no GC, para você que está acompanhando o Sábado no Santuário, pode olhar aí. Vamos ver se falei certo, né Camila? Falei certo? Olha lá, e-mail. PadreVitorCoelho.com.br Quase acertei, hein? Quase acertei, é isso mesmo. Isso mesmo, você pode mandar então o seu relato para esse e-mail. E a gente está rezando sempre aqui no Santuário Nacional. Padre Anísio ontem até entregou para a gente, né? Aquele marca página que foi feito com a oração para esse processo de beatificação do Padre Vitor Coelho de Almeida. Então você aí na sua casa, você junto com a sua família, reze por esse processo de beatificação. Porque já pensou o primeiro santo redentorista que trabalhou em Aparecida? E aí a causa é tão grande que eu acredito. Se você tiver uma graça, pode ligar para 0300 210 1210. Relate, nós vamos passar para frente e vamos fazer chegar a esta graça. Anísio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre falando muito bem, sempre evangelizando. Continue firme e forte na sua missão, tá bem? Muito obrigado. Obrigado a vocês que rezam também para que Padre Vitor seja declarado Beato da Igreja. Nossa gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.